saiu outra pereré correndo serpente passa fazendo um arrastão rapaz tem que pegar um lambari e jogar pra serpente não vai ficar triste duas tentativas e duas falhas estava olhando aqui escutei só o barulhinho do mato e caiu pereré aqui no chão saiu correndo olha lá pulou ali a serpente ela vem fazendo o barranco todo vistoriando o barranco todo pra achar essas pererecas que ficam todas acesas todas alegres quando vem um pouquinho de chuva quando vem o trovão vem um princípio de chuva as pererecas saem do esconderijo e a serpente então também sai pra capturar essas presas as pererecas e aí e aí Vamos lá. 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 Olha. Barriga amarela. Olha. Que legal. Quando ela percebe que ela viu alguma coisa, ela levanta a cabeça. Parece que tem outra serpente. Parece que tem outra serpente. Olha lá. Olha lá. Tem duas cobras. Olha lá. Interessante. Legal. Duas serpente. Fazendo uma varredura no mesmo trecho. Olha lá. 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 então tem que tomar cuidado para não tomar um susto cair dentro d'água, uma refogada. Ok. Olha o rio.